Pará! Ai! Nossa! Vai tirar pra porra! Fua! 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 Est إلى el детей Vamos dar um diferencioso Puxa o cabo, puxa o cabo Ó, até o resgate de a mão toda Vocês sabem que uma Ram dessa antiga não é fácil de encontrar, né? É uma raridade E como se não fosse fácil encontrar uma raridade daquela Eu trouxe outra aqui pra vocês, pra vocês conhecerem Uma cabine simples e manual, pessoal Ainda mais raro Olha essa caminhonete, pessoal Essa caminhonete aqui é 1995 É uma Ram 2500, tá? É de um amigo nosso Tá mexida, tá com muita preparação Pensa numa caminhonete joia E aí a gente tá aqui no encontro E eles acabaram de chegar e falaram Não, peraí, vamos mostrar aqui no canal Que já faz um tempo que a gente tá combinando de mostrar Que caminhonete maravilhosa Olha isso Olha a cor dela É aquele verde que nos anos 90 fez muita moda, né? Tinha muita caminhonete verde musgo Tem até uma Ram que eu gosto muito do verde Eu gosto muito do verde atual da Ram Eu acho que até devia vir pro Brasil Nesse novo tom Essa caminhonete é muito bruta, cara Não tem base não Olha isso Olha que coisa linda Turma, já vai deixando o like no vídeo pra dar aquela força pra gente Vai depois do vídeo no nosso site pra concorrer ao Troller T4 é o Agrale Marroá da 6ª edição do Oficial Truck A gente tá nos últimos dias, então aproveitem E deixa eu chamar aqui o Vinícius e eu quero que você me mostre um pouco sobre o carro Porque ela tá mexida, tá com pneu grande O normal dela é ser baixinha ali, igual a vermelha do Fernandinho E ela tem o diferencial que é o câmbio manual, né? Até nos Estados Unidos já era muito comum na época o câmbio automático E essa não, essa tem o câmbio manual Deve ser muito bruta, né cara? Cara, ela é bem reduzida Ela é... Mesmo depois da gente mexer ela Tipo assim, ela não tora mais de 3 mil giros Ela é bem reduzida Tem muita força Os caras que passaram ela falaram que ela fica mais ou menos com 130, 120 de torque Mas a gente não sabe A gente não passou no dinamômetro A gente é só especulação tudo Então tudo é mentira Daqui pra frente Mas a cavalaria dela já deve estar o quê? Acima de uns 300 cavalos? A gente mede mais ou menos com a pressão Da cavalaria original e a pressão original do turbo Tira uma base, né? A gente não passou no rolo pra saber no dinamômetro Mas os caras estimulam uns 400 cavalos de motor Vamos ver, vamos ver A gente fez refei bomba, refei pico Lá nos caras da NG, não é NG diesel? Não é NG diesel, é Cascavel diesel Cascavel diesel Cascavel diesel O coletor ainda é original, não mudamos o coletor Então é que tampadaria Entendi Tem que ver até onde aguenta Massa demais, cara Olha aí, pessoal O caminzão dela Muito massa Ela vem 4x4, 4x4 reduzida também Então, isso que eu tava vendo Essa, pra ela ser manual Ela é uma versão mais simples, né? As outras tem comando de... Tem cruise control Tem as coisas Aqui não tem nada Essa é uma SLT? Já usava SLT, talvez? Eu não sei Na domenclatura? Vamos ver Meu irmão sobe de cabeça Eu não sei Ele falou pra mim esses dias Eu esqueci Talvez eu... Talvez eu acho que ela seja uma SLT Porque a RAM usa larame, SLT Ela é mais comum Mas, tipo assim, ela ainda tem umas coisas Tipo, o retrovisor ainda é elétrico Lá naquele... Tem um negocinho lá do outro lado Que você mexe nos dois lá Aí a gente... As únicas coisas que a gente fez A gente pintou ela inteira Porque quando a gente comprou Ela tava bem feia Vou entrar aqui, tá? Fica à vontade Aí passamos esse couro aqui Porque esse painel aqui dela Racha É uma fortuna E quando... Pra comprar novo E racha Todos A gente... Aí vocês passaram um couro Passamos um couro Fizemos um painel em fibra Passamos um couro Os três relógios Que é só pra cuidar mesmo Ver se não dá nada Ela dá três quilos de turbina, né? Então a gente estipula Os quatrocentos Por causa da pressão do turbo mesmo E por uma turbina ser roletada Mas a gente não sabe É toda especulação Cara, eles tiveram uma branca Muito massa também É, tivemos uma branca Só que a branca era original Eu não tava fuçada A branca tinha... Eu não cheguei a gravar a branca Aqui pro canal Mas ela tinha até o painel Sabe... Sabe aquele interior todo vermelho? Eu lembro quando ela chegou Eu fui lá ver ela Muito massa Muito massa Aquela outra Eu achava linda aquela câmera de branca Até hoje ela é bonita, né? Ela tá com escape na caçamba Tá com os stack Tá com stack Entendeu? Massa demais Ó, pessoal O câmbio aqui Tem a drive aqui Mas é quatro marchas só Tecnicamente Esse L aqui é a primeira Chama de reduzida, né? Aí vem a primeira Segunda, terceira E a drive, né? Entendi Então, teoricamente Três marchas e a drive Só que a low a gente sai Por exemplo Pra sair de subida A gente sai com ela Então é praticamente Uma primeira marcha Só que ela é muito curta Você sai e já traz Entendi Aí aqui tem o câmbio, né? Tem a 4x4 E 4x4 reduzida também E é verdade, cara É isso Porque geralmente Quando a gente mostra a Dodge A gente fala Nossa, cara Antiga e tem tudo Essa é realmente mais Peladona Mais simples Né? Mas tem tudo também Som, ar-condicionado Tá Nada Um airbag Que não sabemos se funciona Ai, ai Porta-copos aqui, ó Muito legal Vamos tocar a buzina dela Buzina de Ford Fiat Buzina de 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 carrinho Ó O vidro Na manivela A gente não colocou Um calço muito grande, não Pra aguentar os 37 A maioria das caminhetas Colocam um calço grande, né? Essa aqui, ó Mal dá pra ver, ó É um calçozinho de nada Aqui na frente Cara E a bandeja ainda esconde, né? Esconde Mas é bem pequenininho Ela aguenta Ela O povo Meu pai uma vez Colocou os 40 Nela Só que raspa tudo Aí Mas mesmo assim Já de 37 Ela tá Ela tá pra dentro Por conta do tamanho Do alargador, né? É É, cara Top demais 37 por 12,5 A roda é aro 17 Legal demais, velho Legal demais Aí no estilo é isso Ela tá com o alargador Ela tá com a roda Aro 17 diferente Um pouco de calço Farol com máscara negra O escapão tá direto? Esse escapão é de 2017 Se eu não me engano É de uma 2017? 2016 Alguma coisa assim Aí o cara colocou Cara, ficou muito bonito Ficou bonito, cara Ficou bonito pra caramba Como é que fica? É Vamos escrever, ó BF MS Country Lanternas Originais Para-choque cromado Não, essa caçamba É muito grande, né, velho? É grande, velho Cadê um navio aqui dentro Só que a gente mandou Pintar de preto Cara, não acha Eu não acho, velho Protetor Você pode aplicar o Line X, né? Que fica o revestimento É carinha Aí a gente falou Ah, deixa assim Depois Ó, o Jean vai tirar 10% de desconto Vamos ver Aí, Jean Já tô fechando Mais um cliente aqui pra você, viu? Não deveriam fazer isso Tipo de coisa Cara, a gente Quando Ó, a Land está ali com o Line X Você viu? Eu vi quando Você mandou lá Os caras da Bianco Aham Pra fazer um detalhamento E o pai mandou o carro dele lá Aí eu vi ela Lavando Fui lá Abri tudo Eu falei Ah, do Guilherme É bravo não Que é isso Aí Mas, velho Isso aqui carrega coisa, hein? Isso é louco Imagina, velho Foi feita pra isso, né? Ainda coisa que estraga, né? Não tem o... Faz o seguinte Liga ela pra gente E solta o Picumã Pra dar uma olhada Topíssimo, velho Topíssimo Que caminhonete sensacional Ô, Vini Valeu, viu? Tamo junto, velho Galera, ó Outra caminhonete Legal que eles têm E que com certeza Vocês conhecem Fala aí F1000 Bruta Pantanal Procura aí no YouTube F1000 Bruta do Pantanal Que vocês vão ver Que que é um trem brabo Que que é um trem brabo Caralho Maravilha Pô, a bicicletinha não estava agarrada não então? Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam também as nossas redes sociais BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Wear, fechou? Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta